Música Luciene Barreto Fernandes Silveira, presidente do Instituto Sociocultural Tenente Breno. Ela que promove a segunda edição do Bazar Beneficente, dias 9 a 11 de junho, no Largo Subindito, número 20, ao lado da Lanchonete Marrom Classe. Luciene, o que significa para você e Silveira, como pais, desenvolver esse projeto em homenagem ao Tenente Breno? Mascarenhas e ao povo de Santo Antônio de Jesus, é com prazer que eu venho aqui dar entrevista, apresentar esse projeto, que para mim e para meu marido, hoje é o que nos move. Porque para quem, as pessoas ainda não me conhecem, mas eu tenho certeza que através do meu trabalho social, vão me conhecer e ver a credibilidade que é esse trabalho, porque aqui tudo é feito realmente com amor. Então, meu nome é Luciene, eu sou mãe do Tenente Breno, que infelizmente veio a falecer em um trágico acidente, 9 de agosto de 2015, e nos deixando esse vazio, essa saudade que não passa nunca. Ontem, que foi a abertura do nosso bazar, completou um ano e dez meses de partida. Ele retornou para a casa do pai e eu tive que devolvê-lo. Então, o que representa esse projeto para a gente, para os pais? Então, é dar continuidade a tudo que esse filho foi para a gente, foi e continua sendo sempre. Um bom filho, um bom amigo, um bom irmão, um profissional maravilhoso, admirado por todos. Então, a nossa finalidade é essa, é trabalhar pelo social, em memória desse menino que mora em nossos corações. E aqui em São Antônio Jesus, a gente está começando esse trabalho, a gente já vem, já tem um ano que nós estamos aqui atuando com ações sociais, em algumas atividades que nós já fizemos no ano passado, com doações de brinquedos no Minha Casa Minha Vida, no Natal Solidário, tivemos uma atuação marcante. E agora, no Dia das Mães, fizemos um café da manhã para as mães, lá na comunidade Vale dos Lírios, e um lanche à tarde, mais uma vez, na comunidade Minha Casa Minha Vida. Eu estou aqui muito emocionada, mascarinhas, contendo as lágrimas, porque seu Joel, da contabilidade, uma pessoa de conduta ilibada, onde é admirado por todos na cidade, todos conhecem o trabalho social de seu Joel, e ter um cartão de visita desse, falando sobre a minha pessoa, comentando sobre o meu projeto, então eu estou, assim, transbordando de alegria, né? Porque isso só me dá a certeza que eu estou no caminho certo. Que é um trabalho que, como eu já disse, não tem volta. Quando você é picado pelo bichinho da solidariedade, é um caminho sem volta. Você se envolve mesmo. E cada dia, cada dia que você só se renova. Mesmo quando há momentos de tristeza, há momentos que você pensa em desistir, e você desanimar, mas quando você vê que vale a pena, sabe? Você vê o sorriso de uma criança, você recebeu um abraço de gratidão por aquilo que você está fazendo. Então, renova tudo. E aí você começa tudo novamente. Então, lembrar de Chico Xavier, quando Chico Xavier falou, disse, me ame, mas me ame quando eu mais precisar. Porque é naquele momento que eu estou precisando mais do seu amor. Então, é dar esse seguimento. Que quando ele se sentia triste, magoado, para baixo, ele pegava e saía caladinho e ia para os bairros mais pobres. E ali ele se revigorava, as energias dele voltavam. Porque todos que conheciam a vida de Chico Xavier sabem o quanto ele foi criticado, acusado. E toda uma obra maravilhosa que este homem fez. Então, a gente segue esses exemplos. Porque a gente, quando um pai ou uma mãe perde um filho, é um pedaço da gente que vai embora. Então, a gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente se entrega à depressão, ou a gente busca, sabe, seguir e conhecer outras dores. Porque a gente vê que existem tantas outras dores. E aí a gente faz essa troca e vai se fortalecendo. Então, o projeto é um projeto onde a gente quer seguir. Mas, é como você estava falando, a gente precisa de ajuda. A gente tem um projeto com as bonecas, de restauração de bonecas. Mas, para essa boneca ser restaurada, eu preciso que ela seja doada. Então, é assim. A gente restaura. Mas, se tiver brinquedinho novo, a gente agradece. Porque já poupa o nosso trabalho. Que não é pouco. É um trabalho artesanal restaurar essas bonecas. Mas, então, enfim, é como o Joel falou. Nós vamos fazer o cadastramento dessas famílias carentes. Para, no dia das crianças, a gente estar entregando. E, sobre o nosso bazar aqui, a finalidade dele é uma parte da arrecadação. Eu pretendo doar a uma entidade que tem aqui, que chama Apocalipse. A pessoa que estiver me ouvindo nem sabe, vai tomar até um susto. Mas, eu pretendo doar uma parte do que a gente vem a doar aqui. A recuperação dessas pessoas que fazem o tratamento contra as drogas. Aí, você vai me perguntar, mas por que você quer doar uma parte para as pessoas que têm esse problema com as drogas? Então, eu te respondo. Pouco antes do falecimento de meu filho, ele participava de um projeto com um colega dele. Que era justamente sobre isso. Fazer palestra nas escolas, pedindo apoio à comunidade. para poder estar auxiliando esses jovens, a conscientização do que é a droga. Para que vocês nem pensassem usar. Então, me veio assim, eu acordei um dia e disse, esse trabalho que meu filho desenvolveu e que ele estava fazendo lá na cidade de Capim Grosso. Porque ele estava, era lotado de lá, ele trabalhou também um tempo lá em Jacobina. E foi transferido para Capim Grosso. E lá ele desenvolveu um trabalho lindo. Um trabalho, era policial. Mas as pessoas nem viam como policial. Viam como amigo, como conselheiro, como amigo. Então, as pessoas falavam, quando aconteceu isso, criaram um slogan que falava assim, com o Tenente Breno aprendemos que vale mais a força do argumento do que o argumento na força. Você vê o que era esse menino. Então, eu não posso deixar essa alma que vive, que nós somos eternos, esse espírito que continua vivo, sempre ser lembrado. Então, esse projeto perpassa a questão do saudosismo e se encaixa justamente na questão da prestação de serviços sociais. Com certeza. Eu costumo dizer que é você transformar a sua dor em amor. E quando a gente passa a conhecer esse universo, que a gente nunca imagina, uma mãe nunca vai imaginar viver uma situação dessa. A gente imagina a vida, a gente imagina formar, criar filho. Depois ele nos dá neto. Quando a gente passa a conhecer esse universo, a gente, tanta coisa muda em sua vida, entendeu? E a gente, eu busco força nisso. E isso me dá força. Eu costumo dizer hoje que é o ar que eu respiro. Agora, há quanto tempo o Instituto vem atuando e quais as ações até então realizadas? Nós estamos aqui há um ano. Eu já conheço algumas pessoas de Santo Antônio de Jesus. E aí eu divulguei meu trabalho. Então, a gente vem fazendo, como eu já falei anteriormente, a gente fizemos uma ação na comunidade, Minha Casa Minha Vida, com doações de brinquedos. No Natal Solidário, na ação na comunidade Lírio dos Vales, que foi o café da manhã, distribuímos cachorro quente com as crianças. Então, vemos que está tudo dessa maneira. O que eu preciso realmente é o apoio da comunidade. Como você falou, que venha conhecer nosso bazar, nos visite, traga seu alimento. Porque eu, na reunião do Rotary, na terça-feira, eu fiz esse comentário. Porque no Natal Solidário, a comunidade aqui em Santo Antônio de Jesus faz um trabalho lindo. Ela dá esse apoio imenso a essa campanha. Mas o São João, que é uma festa de fartura, não existe nenhuma campanha, nada, para conseguir cestas básicas, para poder, pelo menos que eu conheça, para que a gente possa, na época junina, oferecer uma cesta básica a uma família carente. Então, eu peço um quilo de alíquim, quem venha visitar o bazar, mesmo que não compre nada, mas venha conhecer o trabalho, conhecer o trabalho com as bonecas, traga seu alimento, para a gente poder fazer, conseguir fazer algumas cestas básicas. Se eu não conseguir o meu propósito, que é fazer cestas básicas, eu vou ver uma instituição, uma creche, algum local que trabalhe com criança, ou mesmo com o lado idoso, e vou doar tudo que eu arrecadar aqui, eu vou entregar em alguma instituição. Não sei qual, porque eu preciso ver o que eu consigo nesse período que eu estou aqui. Tudo isso demanda tempo, utilização de pessoal, custo com materiais, pagamento de aluguel.